Uau! Uh! Cara, eu vim do futuro pra dizer que a Black Vantagens da BV foi demais. Tá vendo esse carro aqui? Financei numa condição super especial. Sabe o que mais? Ainda concorri e ganhei uma viagem espetacular. Olha aqui, trouxe uma lembrancinha de lá pra você. Black Vantagens BV. Pra quem planejou, a hora chegou. Pra quem planejou.